Oi, olha gente, um casal vinte aí, olha, é amante no tráfico de todo jeito, olha, roda a vinheta aí pra dar a vinheta. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h30min de ontem, uma equipe da PRF, Polícia Rodovela Federal, durante fiscalização na BR-158, momento em que foi dado ordem de parada a um veículo Chevrolet Cobalt, cor prata, com placas de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Prontamente, a condutora obedeceu a ordem. Ao questionar os usuários ali a respeito do motivo da viagem, foram identificadas versões contraditórias, levantando suspeita dos agentes. Sendo realizada uma fiscalização avançada no veículo, momento em que os policiais localizaram escondidos nos para-choques dianteiro e traseiro do carro diversos tabletes de maconha. A condutora do veículo, a mulher de 32 anos, foi autuada por tráfico de drogas, a qual informou aos policiais que teria buscado a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e deixaria em Iturama, Minas Gerais, e pelo transporte receberia o valor de R$ 2 mil. O homem, de 33 anos, que acompanhava a condutora, a mulher, ele disse aos agentes que estava apenas como acompanhante, e alegando não saber dos entorpecentes escondidos no carro. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul